Viemos hoje ao município de São João do Oeste, aqui na Prefeitura Municipal, onde a atual gestão celebra os mil dias de gestão. Então, caríssimos munícipes, hoje, nos mil dias de governo, a gente pode estar feliz e, de certa parte, já realizado muitos trabalhos, muitos serviços, com muito foco, com muita determinação, com muita coragem, que são a marca do nosso governo, trabalhando em questões que, tradicionalmente, estavam muitas vezes sendo esquecidas, principalmente fortalecendo os mais fracos, estimulando aquelas pessoas que precisavam de estímulo, cuidando da causa das mulheres, das crianças, cuidando bem do povo da terceira idade, cuidando do setor produtivo, que recebeu pesados investimentos e sendo contínuos esses investimentos, para que São João do Oeste tenha uma saúde como um todo, seja saúde física, saúde financeira, saúde em alegria, em paz, em tranquilidade. E, dessa maneira, estamos progredindo e não vamos parar por aqui, não. Temos um mandato a concluir e é isso que a população de São João pode esperar desse mandato, desse governo. Então, um feliz mil dias de governo, parabenizar essa população maravilhosa de São João do Oeste, que está junto conosco, trabalhando para o bem-estar de todos nós. Também aqui, aproveitando os mil dias de governo, nós queremos colocar aqui algumas obras importantes realizadas nesse mandato. Então, nós temos hoje a implantação de energia trifase para a comunidade da linha Itucuruçu, que foi um pedido feito junto ao governo do Estado, que está sendo executado e já dá, em grande parte, a obra executada. Também demos uma obra importantíssima, que foi o Recalque da Água do Rio Jundiá, que realmente resolveu o problema da comunidade de Beatoró, que é Cristo Rei, e que, a partir desse projeto, podemos definitivamente, então, expandir a rede de água para os nossos munícipes, que tantos anos já estão clamando por ligações de água, e que nós, até ali, não tínhamos condições de fazer essas ligações por causa de falta de água. Então, agora, a partir desse momento que nós implantamos o sistema de Vale Pio, nós temos condições de fazer essas ligações todas pendentes e avançar ainda mais a outras que ainda virão para, aos poucos, completar as ligações todas que estão pendentes no Instituto São João Deste. Também aqui, eu quero ressaltar a continuidade da obra do asfalto para a linha Fortaleza, que, então, está confirmada, nessa semana, então, o governador confirmou um milhão de reais para ter dado continuidade, e esperamos que, nos próximos dias, essa obra seja concluída, e também tão esperada e tão reclamada pelos munícipes ao longo desse trecho, e a todos aqueles que usufruem, então, desse acesso. E a outra grande obra, importantíssima, que também veio a confirmação do governo do Estado, que é a maior obra, digo, da história do Instituto São João Deste, que é o Recalque da Água do Rio Uruguai, da linha Chapéu até São João Deste, e, consequentemente, até a comunidade Linha do Curso do Sul. Então, esse projeto tem a confirmação agora, dos próximos dias, da liberação dos 5 milhões, e que, então, nós damos início à obra, que é a maior obra da história, posso dizer com toda franqueza, a maior obra da história do Instituto São João Deste, e que vai definitivamente resolver o problema de água do Instituto São João Deste para 50 ou 100 anos daqui para frente.